Ainda estão com medo? Não dos invasões. Não tenham medo. Vocês estão a salvo. Isso. Bons garotos. Garotas. Boas garotas. Aquilo é um raio congelado? Minha luta com o Thor acabou ali. Foi onde você caiu? Por isso que tem pedaços da estátua do Tir por todo o lago. E aí? Fácil, droga! Estou filmando. Levanta, Kratos! Atac, Kratos! Levanta! Atac, Kratos! Atac, Kratos! Estou fêrto! Ficou! Não. Uma licença. Estou olhando. Resumindo! Erevemos. Vamos lá! O que é isso? 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 Eita! Esse é o nome dela. Tô tentando lembrar que Deus que te... Você pode ter muito tempo. Sim, quero ver. Nunca o que você quis. Éh. Eu tenho um acústico chefe. A partir de várias minhas... Vamos lá. 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 Vamos lá.